Fase 16, caramba! Mito aqui! Só tô gravando porque eu tô gravando. Olha, é por causa que eu tô gravando e eu sou muito mito aqui, ó. Lamo 16 e ninguém tá na minha frente. Aqui, brother. É um mito que tá... um mito... Um mito... um speed one... quatro. Esse é um mito. Ô, louco! Isso é uma cagada. Que é impossível essa fase também, né? Tem que ficar me matando às vezes. E também eu já morri... Eu vou ter que passear essa fase com 18 estrelas. E no final das fases tem 18... estrelas. Caramba, velho. Tá ficando difícil aqui. E tá gravando, velho. Por que eu preciso de gravar isso aqui? Porque eu já sou muito. Eu já sou de isso. Vocês aí estão com ciúme, né, galera? Olha! 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 Mas aqui é qualquer mito! Porque tá gravando o jogo é impossível. É level 16. Vocês, caralho! É que é... É que é brother, meu. Aqui, ó. Tamo junto. Porque é que eu te ensino? Eu... Eu não sou mais novato nessa fase. Nesse mapa. Eu sou o melhor. E tem um cara lá que não consegue passar da fase... Coisa lá. E não tem ninguém na minha frente. Não tem ninguém na minha fase. Então, é isso, pessoal. E deixa o celular! E tchau! Aqui, ó. Tamo junto!